bom então é isso aí galera, estamos aqui de volta no Leotrux Simulator 2 olha os camaradinhos estão até trabalhando ali, está ralando aí olha a sensação de estar dentro de um caminhão desse aqui só faltou que tem uma sensação térmica aqui também no jogo esse é doideira, eu estou jogando isso aqui na TV gigante nossa pra você ver como está isso aqui, e o local onde estou jogando está escuro nossa, está igualzinho, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí olha só isso aqui amigo, da hora né, bem top bom, vamos picar a mula, está na hora de vazar nice, sente o som do motor aí, vai sentindo vou até fazer essa entrega aqui rapidinho, se não der vou ter que fazer mais de um vídeo bom, como não estou muito acostumado com esse jogo aqui, opa, para aí fica esperto que se não os carros me dão uma chapada de lado aqui, eu estou no sal vamos esperar a galera passar, para nós ir para aquela pista dali como é que é está vindo uma carreta ali ainda, vamos embora vai devagarzinho aí, relax aí, mano da zebra nossa, que barbeiro vamos lá, vamos lá, vamos lá oi, 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 filho da mãe o que aconteceu ali? nem viga acho que eu recebi uma mensagem nova vamos embora, tem que ficar esperto aqui, amigo olha no retrovisor ali, tem um carrinho ali atrás mais tranquilo mas tá tranquilão vai devagar com calma que a gente chega e da hora amigo rapaz olha opa freiei sem querer eu não sei como é que tá uma merda de truck simulator e ele é mais novo do que esse aqui mas esse jogo aqui ele é cult né galera tudo joga ele aqui não posso tomar muita não sinal vermelho verde embora a maravilha do rapa fora daí carro não atrapalhar não em a pista é essa aqui mesmo eu posso entrar errado não estou no sal nossa olha a sensação amigo olha só que que é isso vambora 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 desce o pé vamos ver se vai dar para poder é opa o carro entra passar aqui não esbarrada ele aqui ó prejuízo doido vamos ver se vai dar para fazer entrega ainda nesse vídeo né eu acho que não vai dar não é que a estrada é longa amiga a vida de caminhoneiro não é fácil não já viu como é que é né não é moleza não em bola lá onde tá adiantado que um pouco andar mais rápido vai ficar no esquema e de caramba coisa que eu bati nossa nossa calma aí amigo rapaz quase que eu bati aqui em bati bater prejuízo aí que acontece é aí o lucro tudo que vai pegar no final da carga vai tudo para poder arrumar o caminhão e o caminhão nem é meu ainda não é meu né eu acho que não pelo que eu vi no tutorial no início do jogo eu joguei para dar uma olhada o caminhão não é meu não ainda não né mas ainda vou ter um caminhão ainda e uma frota vamos lá nós vamos devagarzinho porque aqui não se depressa estamos tranquilão é isso aí ó estados da europa nós só alegria hein o amor calma calminha aí de um carro vindo ali vou subir aqui tranquilão agora posso acelerar é isso aí acelera e desce o pé aqui tem que descer o pé tá numa subir do morro rapaz fui para o lugar errado nossa cara para passar direto cara agora me ferrei mesmo em acho que eu vou ter que dar volta ali de novo ali cara tô no sal cara deixa eu dar uma olhada no mapa aqui não posso pegar um vamos ver se eu consigo pegar algum atalho que me não pode ir cara de mole ah vamos por aqui mesmo ia uma batida aí ó acidente fui eu não hein não tem culpa de nada vou chegar atrasado já peguei um lugar errado então eu tô no sal a não ser que eu descer aqui cara acho que se eu descer aqui eu consigo contornar esse probleminha hein vamos lá vamos descer aqui pra ver nossa cara que cagada que eu fiz mano ai 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 bate não muita calma nessa hora aí amigo ah eu vou gastar um tempinho a mais mas eu vou conseguir contornar isso opa pera aí calma aí tem vindo carne um ali não é aqui mesmo cara eu ia tentar virar aqui mas acho que não tem como virar aqui não vamos lá vamos ter que fazer mais dar uma volta grande aqui pra poder voltar pra pista onde tava mas enfim tá de boa tá nice uma carreta ali fica em terceira pessoa aqui porque cabuloso amigo pra bater não ó rapaz é igualzinho oi bjork dá uma buzinada aqui pra nós ver aqui como é que buzina nisso aqui cara eu esqueci nossa que quantidade de carro cara olha o cara que entrou na minha frente ali aí você me quebra amigo vamos lá tem que ficar esperto aqui senão eu bato aqui o prejuízo doido ó vambora ai ai tô me adaptando tô me adaptando acostumando aqui daqui da gente onde a gente saiu onde eu vacilei ó porque eu vacilei eu tive que vir aqui de novo ó saímos daqui ou não não foi daqui acho que não é daqui não mas é dessa fábrica aqui se não me engano vamo lá e aí man devagarzinho aqui mano não dá porcaria se que o sinal fecha vamo lá ó igualzinho nossa amigo aqui aqui é o local vamo lá vamo lá agora sim agora tamo no no lugar certo vamo lá sinal vermelho abre aí quebra o gai não não rapaz vamo lá dá uma amarela aí oxe você é louco até que enfim bora 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 não posso vacilar vacilei agora não posso vacilar não faz de conta que eu esqueci o celular esqueci a carteira em casa vamo bora agora que é mão dupla tranquilão aqui né então não pode ficar nice aqui tá de boa vamo lá vamo lá vamo lá tomamos aqui uns 2, 3 minutos de prejuízo de atraso tomar cuidado com os radars também porque se não o bicho pega nossa cara eu perdi o botão errado de novo aqui quase vou bati aqui barbeiro nossa vamo lá é isso aí ó os caminhões chegando topzera tem um carro atrás de mim aqui tem que ficar a espéu vamo lá posso errar ali na frente ali na frente ali que eu errei acabei me ferrando foi ali isso aí acelera um pouquinho só ó saca só só a escândia passando freia 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 vamo relax agora é direto aqui hein vacilei aqui entrei a esquerda fui pro sal vamo devagarzinho aqui que eu não quero bater não vamo vamo igual profissional mesmo vamo lá ó passando bomba da ponte bom aqui tem que acelerar né senão não tem como né nice aí sim amigo agora sim agora nós podemos quebrar aqui e mandar bala bom aqui é o que pista 60 né tem que andar 60 aqui tem que ficar esperto com o radar senão o prejuízo é grande vamo lá opa vou andar por aqui fica tranquilão ó carro passando tô de boa não acelera não cara acelera muito não vou pro saco aqui não entra na pista aqui fica quietinho é isso aí curte a paisagem não curte não olha pra frente dirige com cautela vamo lá ó carreta vindo chutada ali ó ó e aí vamo devagarzinho ó ia passar um carro aqui vamo lá de boa aqui é isso aí vem outra carreta que ela traz queimou fica na pista aqui direitinho aqui vai dar bom ó o carro passou ainda é opa 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 passou passou dando seta ainda é isso aí onde que é a seta mesmo até esqueci onde que é a seta nossa cara foi combatido no muro ali dirigir realmente tem que ter atenção doido cara aqui já demonstra tudo opa opa é que não se que é a rádio tem que ficar de olho no estado aqui senão eu me desvio de novo aqui e vou ter que dar a volta de novo prejuízo vamo lá tô caçando onde que é a buzina aqui não sei onde que é essa buzina não rapaz é o freio cara nossa rapaz perigo doido parar desse jeito aqui no meio da estrada o ed liga o motor cara rapaz tem que ficar de olho na gasolina ali em gasolina e no sono uma vez eu jogando esse aqui a primeira jogatina foi de noite cara mó louco de noite é muito doido jogando vamo lá vamo lá tá nice ó tá uma carraiada doido atrás ali ó lá no retrovisor ó tá tudo colado nemi é isso aí ó a sideruja aí fábrica vamo lá hein sabe 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 se convém abastecer precisa não tá cheio de gasolina ainda tem muita tranquilão de boa tá nice rapaz joga isso aqui nessa tv gigante aqui você tá doido cara parece que eu tô dentro do caminhão mesmo nossa vamo lá é isso aí ó posto de gasolina tem do lado do outro aqui hein o dono é rico colocou dois uma vez sim hein vamo lá ó bom essas estradas aqui é muito boas quanto é desse cheiro agora pega as estradinhas pequenininhas lá cara nossa é muito chato cara aí não tem que ser melindroso mesmo senão vai pro saco local aqui deve estar longe pro bosta deve ser de um estado a outro opa 60 quilômetros tomar cuidado com o radar vamos descer tranquilão aqui ó olha a física cabulosa eita caramba quase que eu bati fui apreciar aqui olha só o que deu aí quase fui pro saco esse caminhão aqui ele é massa curti ele ó nice rapaz tem uma física legal cara curti hein você é louco muito bem feito bom eu não sei se eles vão fazer um 2022 ou 2023 sei lá se eles fizerem um desse novo provavelmente é os gráficos vão ser muito louco tá esse aqui já tem um gráfico legalzinho cara sim não é tão realista né mas dá uma impressão de realista ó calma aí filho tá doido apressadinho hein já viu o tamanho do tanque aqui vai tentar passar pra você ver vai vai pro saco hein cadê o cara até eu vou dar uma olhada aqui no retrovisor ó ele ficou lá pra trás lá ele viu que o bicho pegou mesmo e ficou pra lá isso mesmo fica aí tá doido apressadinho cara tá começando a chover rapaz tá começando a chover a bodega aqui cara ih rapaz chuva pura nossa nossa cara como é qual é qual é a bodega que liga aqui hein eu não sei qual que liga o para-brisa aqui calma 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 relaxa aí eu não sei qual que liga o para o limpa-brisa aqui sei lá como é que chama aqui vamos lá vamos lá em guaranágua nossa doideira amigo uma estrada infinita aqui cara me quebra desse jeito calma 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 nossa nem sei se está vindo o carro atrás vou dar uma olhada nossa tem um monte aqui atrás cara é isso aí é isso aí é isso aí já entrei chutado na curva aqui um perigo doido A14 não sei o que significa isso aí eu acho que alguma coisa de da estrada mas vamos lá começou a chover no Reino Unido vamos ver o que vai gerar isso aí acho que uma das coisas mais chatas que tem aqui não é chata mas que eu tenho mais problema eu tenho mais problema porque eu sou um asma é não colocar mercadoria quando chegar lá no ponto rapaz eu arrumo uma bagunça nesses comandos aqui custa para colocar a bodega direito você é doido ó tem service service ali apareceu ali ó aonde agora agora eu quero saber é reto deve ser né rapaz opa 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 não bate não vai com calma muita calma nessa hora vamos ver como é que está aqui dentro eu esqueci como é que liga a bodega aqui para poder limpar aqui então vai ter que ser terceira pessoa aqui mesmo nossa eu já estou ficando cansado estou na metade ali do coisa estou ficando meio cansado gasolina ainda dá para ir muito longe ainda mas o camarada ali está ficando cansado não sei se eu entro aqui já durmo para dar um save point acho que eu vou fazer isso aqui mesmo amigo vou entrar aqui e vamos salvar porque eu já vi que não vamos conseguir entregar essa carga nesse vídeo né vamos lá está chuva pura está perigosa então é melhor a gente descansar do que encarar isso aí isso aí tem carvina dentro de mim? não só eu mesmo aqui nice rapaz que da hora a chuva é só golzinho bom vamos entrar aqui colocar um restinho de gasolina que já tem para poder encher bom aperta E pressione a seguinte segura a seguinte tecla para encher o tanque de combustível número enter então vamos lá vamos encher o tanque nice bom agora podemos picar a mula gastamos arrancamos uma merreca aqui acho que eu nem desliguei o motor ah são pagas pelo empregador milhão ainda maravilha bom vamos arrumar um local de descanso aqui né bom o local de descanso é aqui né mas vamos ter que virar aqui vamos lá barbeiro calma 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 aí vai devagar cuidado com o poste vai dar para descansar aqui não opa 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 aí 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 bom nice vamos desligar o motor bom agora é só tecla apertar ali com a tecla enter e a gente vai descansar é para a gente dar continuação no próximo vídeo né bom então é isso aí galera a gente vai ficando por aqui esse foi o hero truck simulator 2 quando der vou trazer um joguinho mais relaxante assim pá é isso aí bom então vamos ficando por aqui até o próximo vídeo bora dormir fui oi oi Tchau.